3 e o Marinho 4, a lateral esquerda o Marcão, meia dúzia Meio campo do Atlético é formado pelo Alan Bahia, número 5, 8, William, 7, Fernandinho, Jadson, número 10 A dupla de ataque, Ilan 9, Dagoberto, número 11 O técnico é o Levir Kupi, que está comandando o time paranaense pela segunda vez Comandou, depois saiu, voltou, agora está de novo Banco de reservas, Kleber, número 12, 13, Igor, 14, André, 15, Ivan, 16, Bruno, 17, Pink, 18 Beleza, está tudo bem a rapaziada ali no banco de reservas, está confiante para o jogo Esse é o time do Atlético, vamos conferir o Vitória A equipe do Agnaldo Liz Vitória que está, foi desclassificado pelo Flamengo da Copa do Brasil O Agnaldo Liz está com a corda meio no pescoço por lá, viu Bom, o Vitória vem com os seguintes jogadores Juninho, número 1, Pedro, número 2 Aí o Marcelo Heleno, 3 e o Alex Silva, 4, os zagueiros Na lateral esquerda, o Paulo, número 6, Dúzia Vampeta, 5, 7, Vinícius, 8, Kleber E 10, Edilson 11, Xavier, 9, Maestre Técnico, Agnaldo Liz Que tem no banco os seguintes jogadores Vamos conferir a equipe Banco de reservas, 12, Felipe, 13, Enilton 14, Arivelton, 15, Adailton 16, Leandro, Danilo, 17, Leonardo, 18 Banco de reservas do Vitória Aí a equipe do Agnaldo Liz E o trio de arbitragem, Rodrigo Sintra Apoiado pelo Sérgio Leandro E o Geraldo Pinheiro Trio de arbitragem de São Paulo Quase tudo pronto, vamos para o jogo Aqui na Arena da Baixada Jasson, teremos um minuto de silêncio Em homenagem a Silvio de Bastos Ex-conselheiro do clube E Pedro Tocafundo Zagueiro da década de 50 Do Atlético Paranaense Que faleceram essa semana Autorizado começa o jogo aqui na Arena da Baixada Atlético Paranaense E Vitória, décima rodada do Campeonato Brasileiro A expectativa de uma grande partida Olha o Vitória já tentando chegar ao primeiro ataque do time baiano Pintou a recuperação, Rogério Corrêa afastou Ilan pra ajudar Chegou o Willian por ali Foi a primeira tentativa já de ataque do Vitória A resposta do Furacão tentando chegar ao ataque Houve a recuperação do Vitória Aí tem o Kleber Vai tentar descolar o cruzamento depois que se livrar do Marcão Por ali o Kleber Um pouco mais atrás Deixou com o Xavier Ele já fez o toque, voltou de novo E aí a falta do Fernandinho Camisa número 7 do Atlético Fernandinho que volta à equipe Depois de participar do torneio de Toulon Com a seleção brasileira Sub-20 A seleção brasileira perdeu na semifinal Para a equipe da França Um dos grandes destaques Da equipe paranaense O Fernandinho Outro que também estava na seleção É o atacante Denis Que está no banco de reservas do Atlético Jogadores jovens Promessas do futebol brasileiro Marcado mais uma falta O jogo está parado Estamos com um minuto e meio Começo de jogo aqui na Arena da Baixada em Curitiba A repetição para você O lance da falta Que já foi cobrada Percebeu o Vinicius Devolução lá atrás Trabalha o Marcelo Coloca lá na esquerda Do ataque É a equipe baiana Trabalhando no seu campo de defesa Mais uma vez o Marcelo Heleno Faz a abertura para o Pedro na direita Bola que tocou no marcão Saiu Fica com Arremesso lateral A equipe paranaense Lançado para o Dagoberto Vai fazendo a proteção Alex Silva Quase que se complica Chegou o Dagoberto em cima Marcação Homem a homem Se livrou a vitória Tem o Pedro A bola A opção dele foi do lado com o Alex Ele já vai abrindo Com o Paulo Rodrigues do outro lado Ele vai para o lançamento Este é o Agnaldo Luiz Técnico da equipe do Vitória Fernandinho Disputa com o Camisa 7 e Vinícius Tentou descolar o cruzamento Houve o corte ali do Marcelo Recuperação da zaga Do Vitória Bola para frente Lá do outro lado tem o Rogério Correia Parece o Marcão Vai trabalhando Tentando escapar do Vampeta O Marcão tentou descolar o cruzamento Acabou batendo no Pedro Vampeta Deixou a bola ali Com a defesa Vai se virando lá o Alex Silva Passou o Edilson por ali Chegou mais uma vez o Marcão Este é o Alan Bahia Da Goberto A bola escapou dos pés dele Edilson Chegou o Alan Bahia De trás Deu a desperta O ladrão roubou Aí o Marcão De cabeça Afastando Chegou o Ilan O árbitro não deu nada Vai trabalhando Kleber Deixou a esquerda Vem de novo Trabalha pelo meio A equipe do Vitória Vinícius O time do Vitória Trabalha Tentando encostar Chegou mais uma vez o Alan Bahia Roubando bem as bolas O Alan Bahia Fernandinho Vinícius Chegou por ali Acabou o Jadson Recuperando a bola Para o time paranaense Foi para o lançamento Cortou lá atrás O Marcelo Heleno Recuperação da Bahia Aí o Pedro Quem se mexe por ali É o Xavier Pouco mais atrás Deixou a bola com o Alex Lampeta Jogador campeão do mundo Vem o Vitória trabalhando Passou ali perto do Jadson Chegou o Ilan Olha só que boa Enfiada de bola Para o Ilan Tentou cortar Deu certo Acreditou na jogada Salvou Juninho Insiste o Willan De fora da área Passou muito perto Essa bola Ficou no chão Da Goberto Mas a pressão Do Atlético Olha só Jogadores vão para cima Do árbitro Ficou no chão Da Goberto Vamos ver a repetição Do lance para você Quem fez a falta Ali se ouve O árbitro estava perto Foi o Vinícius Mas ele deu a sequência Da jogada Porque o Willan Veio de trás Bateu de primeira Nessa bola E levou Levou muito perigo Para o gol do Juninho Fica recebendo ali Fica no chão Da Goberto E o árbitro Pede a maca Vamos ver o lance Então agora Olha só O Willan Deixou o Paulo Deixou o Paulo Rodrigues No chão Juninho apareceu Muito bem Para fazer a defesa E aí Na sequência Foi na verdade O Marcelo Heleno Acabou tocando Da Goberto E o jogador Atenção Juninho No chute Fala Bahia Devolveu para o Jadson Apareceu o Pedro Agora o Vampeta Vai chegando na bola Xavier Deixou do lado Com o Vinícius É ele quem trabalha Aparece o Vampeta Recebe Não deu certo ali A jogada do Maestre E aí a falta Que favorece A equipe paranaense A falta foi em cima Do Fernandinho Seu Rodrigo Sintra Uma chegada Para ver se está tudo bem Com o Da Goberto Foi conferir Se o Da Goberto Não estava sangrando Na primeira vez Continuava sangrando Impediu a entrada Do Da Goberto E agora tudo bem Com o atacante do Atlântico Já está no gramado Portanto O Da Goberto Oito minutos É o primeiro tempo Este é o Marcão Rogério Correia Jadson Bola no Da Goberto Vai trabalhando Ali pela esquerda Foi para cima Encarou Da Goberto Só que aí Não teve uma sequência Uma conclusão Raulen Agora o Marcão Da Goberto De novo Vai encarar Tem o Pedro A sua frente Foi para cima Conseguiu descolar O cruzamento Houve o corte Da defesa Bola vai saindo Fica Com arremesso Lateral Atlético Marcão Na cobrança Expectativa Lá na área Do Vitória Marcão Na força Colocou lá dentro Olha o Da Goberto De cabeça Juninho Chegou de novo Tá dado o escanteio Veja só O Rogério Correia Subiu Na sequência O Da Goberto De cabeça Obrigou o Juninho A se esticar Todo ali Colocar essa bola Para escanteio Vive mais uma expectativa A equipe Rubro Negra Paranaense Foi lá o Jadson Cobrou embaixo Marcão deixou passar Veio de novo Na sequência O Pedro Brigando por ela Tá dando Arremesso Lateral O árbitro Vai o Marcão De novo Para a cobrança Mais uma vez Vai lançar Lá dentro Da área Agora não tá Valendo mais nada O árbitro Já Viu ali Que levantou O pé O Marcão E aí não pode Bola portanto Agora deu a reversão Ali para a equipe Do Vitória Dez minutos Primeiro tempo de jogo Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Olha o Kleber Colocando lá do outro lado Buscava o Edilson Agora aparece o Paulo Rodrigues Tentou jogar na área Cortou o Alan Bahia E aí a falta Fernandinho Ameaçou Mas não cobrou Agora sim Fernandinho fez a cobrança Tocou no William Ilan Não teve domínio Houve a falta Em cima dele Ficou no chão O jogador do Atlético Ficou no chão O Ilan O árbitro Marcou a falta Mais uma Para o time paranaense Aí o Levercup Está conversando Com alguém Pelo rádio Seu assistente Está em cima Observando o jogo E o Levercup Está ali Do lado Recebendo As informações De cima E passando Para os seus jogadores Ali na beira do gramado Lá na área Juninho Firme Para fazer a defesa Quem vai saindo É o Pedro Busca o Edilson Houve o corte Do Alan Bahia Parece de novo William Ficou perdendo O Jadson Da recuperação Para o Vitória Vampeta Foi para o lançamento Não está valendo não Está impedido O Edilson Estava à frente O jogador Do Vitória Olha só Vamos ver Pouca coisa Ele estava avançado O zagueiro Tem que tomar cuidado Nesse tipo de saída Qualquer tipo de zagueiro Tanto do Vitória Como do Atlético Que Às vezes Ele pensa Que vai deixar O atacante impedido E quase que o Edilson Estava em condições Doze minutos Primeiro tempo De jogo Juninho Vai para a cobrança Reposição de bola Na imagem para você Marcão Edilson Ali o Rogério Correia Esta é a décima vitória Do Campeonato Brasileiro Nós temos Quatro jogos Teremos quatro jogos Nesta tarde Aqui você está Acompanhando Atlético Paranaense E Vitória Nós teremos Estamos tendo também Neste horário Quatro da tarde Grêmio E Coritiba Logo mais Às seis da tarde Vasco e Paraná Figueirense e Cruzeiro Os quatro jogos Deste sábado Nesta décima rodada Do Campeonato Brasileiro Chegou o Raul Firme Ficou com o lateral A bola bateu No Paulo Rodrigues Mas o assistente Está dando bola Para o Vitória Confirmada então Pelo árbitro Queria o lateral O Raul Mas o árbitro Não deu Cabeça tocou O Alex Silva Agora sim Lateral Para o rubro negro Paranaense Vai o Raul Em fazer a cobrança O Atlético Vem na pressão Torcedor Fica aí na expectativa Na área Tirou de cabeça O Alex Só para doar La Bahia Fernandinho Parece o Xavier Ali à sua frente Vinícius Está dada a falta Pintou o primeiro Cartão amarelo Kleber Camisa número 8 Do Vitória Cartão amarelo Para o Kleber Camisa número 8 Do Vitória O primeiro do jogo Até aqui Estamos com 14 minutos Na repetição O detalhe O Kleber Chegou por trás Ali Fazendo a falta Sem dó Jadson Vai fazer a cobrança Colocar Lá na área Do Vitória 14 minutos e meio Jadson na cobrança Vai passando Ninguém chegou Nessa bola O Alan Bahia Se perdeu Sobrou para o Edilson Alex mandou Para frente Cortou o Marinho Marcão Tentou ajeitar no peito Para o Fernandinho E o Alan Estava quase passando O árbitro viu O toque de mão Do jogador Do Vitória Marcou a falta Para a equipe Paranaense 15 minutos Está aí mais uma chance E esta bola É perigosa Nivaldo Carreiro Que o Jadson É um grande cobrador De falta E ele está praticamente De frente ali Para o gol Do Juninho O Jadson tem pego Muito bem na bola Principalmente Desse local Tem ele Tem o Dagoberto Mas o Dagoberto Já saiu É bem provável Que fique Para ele mesmo Está autorizado Edilson O Vampeta Rogério Corrêa Já cortou A bola Vai saindo Michel Bastos De falta Faz 1 a 0 Para o Grêmio Em cima Do Curitiba O jogo Começou As 4 Junto com a gente Aqui Paulo Rodrigues Trabalhou Abriu com o Kleber Trabalha o Vampeta Xavier Pouco mais atrás Alex Silva Edilson Ajudou Chegou o Xavier De novo Vem aí o Vinícius Enxergando Vitória Bola nos pés Do Pedro Vai encarando Tentou passar Pelo Marcão Não deu nada O árbitro Mandou Seguiu o jogo Vem de novo Rubro Negro Vem para o ataque Uma bola dominada O Howling Foi para o lançamento Sai Juninho Vem o Vitória Kleber tocou ali atrás Com o Vinícius Vira o jogo Coloca lá na esquerda Paulo Rodrigues Foi para o lançamento Tocou no Maestre Sua frente tem o Rogério Correia Devolveu ali Para o Edilson O Maestre É o Edilson Quem trabalha com a bola Ficou fácil Para o Marinho Essa aí Marinho Acabou perdendo Veio o chute De fora Da área Do Kleber Passando longe Do gol Vai pela linha De fundo Tiro de meta Já cobrado Pelo Diego Goleiro do Atlético Marcão Acabou sobrando A bola Para o Xavier Lançou Edilson Forte demais Fica com arremesso Lateral A equipe paranaense Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Juninho Fora da área Bola vai chegando No Pedro Lampeta Trabalha no meio Do time do Vitória Xavier Deixou com o Pedro Foi para a tabela Chegou o Xavier Novamente Este é o Pedro Vai trabalhando O time do Vitória Até a recuperação Do rubro negro Paranaense Vem o Jadson Bola dominada A sua frente Tem o Dagoberto Tenta se recompor A defesa Do Vitória Dagoberto encarou Acabou perdendo Mas a bola tocou Ali no Camisa 3 O Marcelo Heleno Foi pela linha de lado Arremesso lateral Para o Atlético Paranaense Olha só o Marcão De novo Vai colocar lá na área Vai usar toda a sua força O lateral esquerdo Marcão Lá em cima Houve o corte do Alex William De novo De novo Mais um levantamento Tirou mais uma vez A defesa Marinho Este é o zagueiro Do Atlético A falta em cima dele Do Alex Silva Perigo Perigo Mais uma Vamos ver o que vai fazer O árbitro Apenas Mas ele está chamando lá Está chamando o Alex Cartão amarelo Para o Alex Silva Fez a falta em cima Do zagueiro Marinho Veja só Marinho já estava escapando Aí ele veio E foi obrigado A fazer a falta O Marinho Já são que não Esteve na partida Contra o Flamengo Volta ao time hoje E dos nove gols Que o Atlético Paranaense Tomou no Campeonato Brasileiro Seis Ele não estava em campo Aí a importância Do zagueiro Zagueiro muito forte Marinho Determinado 20 minutos passados Deste primeiro tempo Mais uma vez Estão ali próximos A bola O Jadson O Marcão E o Fernandinho Quase marcaram Da outra vez Vamos ver O que o trio Vai aprontar agora Deixou Agora foi a vez Do Marcão Jogou em cima Do Kleber Sobrou para ele Fernandinho Lá na área Rogério Ajeitou Sendo dado Impedimento Dos jogadores Do Atlético A torcida Ficou na bronca 21 minutos Segue o jogo Deu sequência No jogo Agora é o Maestre Quem está à frente 21 minutos Passaram-se mais 10 Nivaldo Carneiro Olha o jogo Bastante movimentado A equipe do Vitória Tem um bom meio campo Jogadores Eles tocam Muito bem a bola Eles não estão acertando O passe final Tanto para o Edilson Como para o Maestre O Edilson já em duas oportunidades Poderia ter chegado Mais à frente Se conseguisse acertar O passe Não conseguiram E o Atlético Parece até que está jogando Fora de casa Espera os contra-ataques Porque é nisso Que ele é perigoso Tem mais uma falta O jogo está parado Falta para o Atlético Paranaense Estamos chegando A 22 minutos Foi falta em cima Do Dagoberto E agora o Jadson Vai para a cobrança Está ali sozinho Próximo à bola Apenas o Kleber Vai fazendo lá A barreira Para ajudar O goleiro Juninho Jadson Bola colocada Lá na área Ouviu o corte Mais uma vez Jadson Foi para o lançamento Sobrou nos pés Do Dagoberto Saiu Juninho Tirou A bola Foi pela linha De fundo Está dado O escanteio 22 minutos De novo A repetição Do lance Para você Ganhou bem O Dagoberto Chegou firme O Juninho Mas ele ficou sentindo É escanteio Para a equipe Paranaense Escanteio Para o Atlético Jadson Na cobrança Vem bola Na área De Juninho Por cima Insiste Rogério Esse é o Ilan Ajeitou Levantou Marcão Estava passado Da bola Acabou saindo É mais um escanteio Jadson Já vai correr Para fazer a cobrança É pressão Do Atlético Que joga em casa Tem o apoio Do seu torcedor E vai para cima Do Vitória O Atlético Vem de derrota Por 3 a 0 Para o Flamengo Precisa de uma vitória Bola na área Já ouve A falta foi marcada Pelo árbitro Jogo está parado Vai sair o Vitória Premiere Esportes No Campeonato Brasileiro Bola cobrada Dividida Dividida foi do Pedro Com Rogério Correia Bola não saiu não Estava valendo o jogo E o Rubinho Vai largar em primeiro Univaldo Vai largar em primeiro No grande prêmio De Indianápolis E o Michael Schumacher É o segundo Olha só o Rubinho Largando em primeiro A frente de Michael Schumacher Grande prêmio De Indianápolis Amanhã É como sempre As Ferraris na frente E o Schumacher Sabe como é que é Chega no final Acaba dando ele Acerta Aqui nós temos Atlético e Vitória Para você Campeonato Brasileiro Décima rodada Placar fechado Na Arena da Baixada 0 a 0 Paulo Gonçalves Ali o Maestre Marinho em cima dele Chegou também o Raul Para ajudar Fazer uma pressão Em cima Do jogador Do Vitória Cobrou o Paulo Rodrigues William Se atrapalhou O William Acabou Dando a bola De presente Para o Pedro Vampeta No meio A falta em cima dele Do Fernandinho Ficou no chão O Vampeta Nesta falta Que sofreu Do Fernandinho Se acompanhou No replay Agora quem fica Preocupado É o Diego Vai orientando Ali a formação Da barreira E o Aguinaldo Liso Técnico do Vitória Fica cheio De esperanças Nessa cobrança 25 e meio Para quem vai bater Nessa bola Olha o Pedro De fora Bateu Forte Olha a sobra Tentou ainda A pressão Na área William Vem de novo William Na cabeçada Acabou tirando Ali o Marcelo Heleno Confusão No meio Raul Raul Tô de fora E fora da área Ela foi Queria dizer Queria dizer Queria dizer Para você O seguinte A média De gols Entre Atlético E Vitória É de 2,5 Por partida Em 16 jogos Foram marcados 40 gols 30 do Atlético E 20 do Vitória Por enquanto Vai arriscar Vai arriscar de fora De fora da área Bateu forte Diego Deu um tapa Pela linha de fundo Cobrança Pro Vitória Preocupação Ali na área Do Atlético Saiu a lambaí Afastou de cabeça Sobrou o Kleber Insistiu Jadson O árbitro Em cima do lance Deu a falta Em cima do Jadson Estamos com 29 Técnico O que será Que está se passando Pela cabeça Do Liverpool 29 minutos Marinho Este é o Alan Bahia Dagoberto já recebeu Vem com ela Dominada Encarando Jogador de muita habilidade O Dagoberto Que boa Bola pro Jadson Mandou Ela foi pela linha de fundo A impressão que dá Você falava do Fernandinho Agora há pouco Neivaldo Carneiro Veja só Mas acho que Esse ataque Do Atlético Está precisando Ter um pouco mais De calma Para poder concluir As jogadas Exatamente E agora E agora quem ficou Esperando que a bola Poderia ter se tocado Para o meio Foi o centroavante Ilan Então o jogador Jadson Ele já entrou Estava um pouco Sem o ângulo Se ele realmente Toca na linha Na direção Da pequena área O Ilan Pegaria Essa bola Tranquilo Então É o que você disse Agora o time do Vitória Está um pouco disperso Ali atrás também É que a movimentação Desses jogadores Do Atlético Ela é Muito rápida São jogadores Velozes E é muito difícil De marcar Olha o Vitória Chegando com o Kleber Passou o Paulo Rodrigues Vai para descolar O cruzamento A bola bateu No Howland Foi pela linha de fundo É escanteio Para o Vitória Fica a expectativa Mais uma vez Ali na área Do goleiro Diego Torcedor do Vitória Vai junto Nesta cobrança Do Paulo Torcedor O Brunego Preocupado Saiu o Diego Leber de cabeça Tirou o Marinho Deu um chutão Na bola Afastou Pedro Devolvendo Agora Deu ali impedimento O assistente Eu sinceramente Não vi nada Olha quando A jogada Sai da área E ela é Dado um chutão Então normalmente Os zagueiros A A A orientação Mas tinha dois Três jogadores Do Atlético Você tem que sair Junto Para não Ficar impedido Depois de estar Voltando Cortou o Marcelo O Ilan Esperou demais A bola pingar O Ilan O Ilan Esperou demais Essa bola pingar Perdeu o tempo Ficou no chão Vamos ver Olha só Ele tentou dominar Essa bola Mas também chegou duro Marcelo Heleno Ali Não tem cristão Que domine uma bola Dessa Trinta e um Quase Trinta e dois Tá lá o Juninho Mais uma vez Estão por ali Marcão Fernandinho E Jadson O Jadson É quem vai tomando distância Para bater na bola Trinta e dois Placar fechado Na arena Torcedor Rubro Negro Vai junto Vibra Tenta chacoalhar O time Jadson Bateu Bola Pela linha de fundo Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Cobrança do Juninho Vai para a reposição Tentou subir o Maestro Também o Marcão Ele sim achou a bola Vampeta Não conseguiu dominar O Tagoberto Se esforça O Marcelo Heleno Também Fica ali A sua frente Fazendo a proteção Deu a falta Houve o puxão Sinalizou o árbitro Do jogador do Vitória No Dagoberto Teria puxado a camisa Do Dagoberto Segundo o árbitro Por isso ele está dando a falta Trinta e três minutos Mais uma vez Tenta chegar o Atlético Jadson na cobrança Está autorizado Levantou Saiu o Juninho Vai ligar rapidamente Vai lá o Juninho Tem pressão Que houve a falta Em cima do Edilson O árbitro confirmou O Alan Bahia Acabou fazendo a falta Em cima do jogador Do Vitória E o Edilson Agora há pouco A bola não estava em jogo Ele reuniu o pessoal Do meio campo Conversou Conversar Asperamente Porque a bola Não está chegando No ataque do Vitória Mais uma vez Ele sai ali Abre os braços E tal Conversa com seus companheiros Vampeta fez a cobrança Lá atrás O Vinícius De novo ele Vinícius Aí aparece o Pedro Marcelo Elema Faz a abertura Com o Alex Dois zagueiros Trabalhando ali atrás Levanteta Para ajudar Apareceu Teve a preferência Recebeu a bola Esse aqui é o Pedro O Vitória Está sem espaço Para sair Alex Toque foi Para o Paulo Rodrigues Tentou passar O Marinho Achou a bola Tocou pela linha De lado Arremesso lateral Para o Vitória Já cobrado Kleber Tentou o domínio Ele e o Maestro Brigando pela bola Lá do lado esquerdo Paulo Rodrigues Já recebeu Vem com ela Dominada Tentava O Maestro O Marinho Tocou Na bola Ela foi mais uma vez Pela linha de fundo Fica com o escanteio Vitória E o Paulo Rodrigues Vai lá para fazer a cobrança Marinho cortou a bola Na hora certa Colocou para fora É escanteio Para o Vitória 35 minutos Bola por cima Deu a falta agora De ataque do Vitória Tiro de meta Aguinaldo Lúcio Vitória A jogada do Atlético Muito bem trabalhada Pelos seus jogadores Velozes Ágeis Mas o Juninho Fechou muito bem A porta Não deixou Essa bola passar De novo Chute do Dagoberto Voltou Veio E aí o Juninho Fechou a porta E vem de novo Atlético Jadson Ele insiste Marcão Devolução foi um pouco forte Consegue dominar O Jadson Pedro está em cima dele Chegou o Vampeta Para ajudar O Marcão está sendo Bem marcado Chegou o William Agora o Marcelo Heleno Não quis nem saber Acabou acertando o William Deu a falta ali O árbitro Marcelo Heleno Você está vendo Ele chacoalha a cabeça Diz que não Que tal coisa Mas na verdade Fez a falta Quase 37 minutos Placar ainda está fechado Aqui na arena O Atlético Tem mais uma cobrança De falta a seu favor O Jadson está por ali A falta é próxima A grande área E apenas o Pedro Vai ficar ali Na posição da barreira 37 Jadson Olha a cobrança Tirou o Juninho Da Goberto A sobra é dele Ajeitou no chão Arriscou Da Goberto Subiu o Juninho A bola foi para fora Primeiro Esportes No Campeonato Brasileiro Pois é Agora o árbitro Chama ali os jogadores Chamou o Rogério Também O Vampeta O Marcelo Heleno Conversou com todo mundo ali Pelo jeito Passou um raspa Como se diria A confusão Era com o Rogério Correia E com o Marcelo Heleno Durante a cobrança De falta Os dois se estranharam Aí o árbitro Chamou os dois E deu uma bronca Passou um raspa Como se diz aí Nos dois E aí Vamos para o jogo Olha o Vampeta Pedro Lá do outro lado O Paulo Rodrigues Com a bola Kleber Vem com ela Dois na marcação Em cima dele Raulen Recuperou Tenta partir para cima do Xavier Acabou dando Paulo Rodrigues Na sequência Bola para o Maestro Ali na área Deu de cabeça Sai Diego Para a defesa O Maestro Surgiu ali de trás Do Martão Veja bem Deu de cabeça Quase que surpreendendo O goleiro Diego Fernandinho No meio Acabou perdendo Veio o Marcelo De novo Aí o Xavier Solido lado Com o Kleber Alex Silva Ainda o Vampeta Alex Silva Estamos com Trinta e nove minutos Pedro Alambaí Apareceu Veio o Marcelo Fez o corte Sobra lá atrás Do Marinho Zagueiro do time Paranaense Marinho Bola para o Willian Encontrando Espaço Boa achada Do Willian Foi para cima O Willian Não conseguiu Dar sequência Na jogada Levantou muito o pé O Fernandinho Acabou fazendo a falta Pois é Você sabe Você já assistiu Se não Se liga nessa Olha o Bola Direta Programa novo Do Premiere Esports Você sabe como participar É fácil É só você entrar No site do Premiere Esports Mandar a sua mensagem E as respostas Você assiste No Premiere Futebol Clube Todos os dias Em dois horários Não esqueça Anota aí 15 para as duas da tarde 15 para as oito Da noite no Premiere Futebol Clube Olha o Willian Escapando Boa do Willian Foi para cima Arriscou Foi para fora Essa bola Não pegou bem O atacante do Atlético Veja de novo Ele deixou no chão O Paulo Rodrigues Aí Mandou pé E a bola foi para fora O Atlético joga melhor Mas não consegue acertar Mas não consegue acertar Nas finalizações Torcida com torcida É Mas a torcida organizada Uns gostando do Willian E outros não É Mas a torcida organizada Ela está errada Porque afinal de contas O time está jogando bem E o Willian Ele está tentando Ele chutou É isso aí O jogador que está na frente Às vezes ele coloca para dentro Olha o Kleber Escapando Para o Vitória Arriscou de fora Diego Deu um tapa na bola Tirou Só para do Alan Bahia E continuando Com relação A torcida Tem que ter um pouco De paciência É um jogador Que em outras partidas Já foi marcado Tem que dar um pouco De crédito a ele Era ele Quem estava conduzindo Aí o Howley William Tentou girar O Willian Ajeitou ali A sobra do Jadson Limpou o Jadson Tentou bater Acabou Acertando o jogador Do Vitória A sobra do Marcão Arriscou de fora Que pancada do Marcão Mas o Juninho Estava lá Fazendo boas defesas O goleiro do Vitória Anivaldo Carter O melhor jogador Do Vitória em campo É o goleiro Juninho Ele O jogo só não está Com um placar diferente Porque ele já pegou Duas bolas Cara a cara Muito bem Uma Do Ilan Outra da Goberto Então o jogador Que está se destacando Fazendo O normal Que todo goleiro Tem que fazer E algumas bolas Chegando a fazer Assim defesas Que estão dando Esse 0 a 0 Ao Vitória 42 minutos e meio Tem mais uma falta O Atlético a seu favor Serviu ali no lance Repetição da falta Foi o Vinícius Em cima do Fernandinho E bola parada É com ele Está lá o Jadson Para fazer mais uma cobrança Da Goberto Tentou lançar o Hauling Tentou lançar o Hauling Bola chegou no Jurinho Ficou fácil para ele Vamos caminhando Para o fim deste primeiro tempo Falta que favorece A equipe Paranaense Olha a torcida Mas inclusive Você vê como é que eles Estavam meio quietos Até agora Depois que tomaram A vaia da outra parte Da torcida Acabaram Se movimentando Mexeu e cobriu Olha o Ilan Tentando chegar O Pedro Ajeitou para o Marcelo Heleno Vampeta Pedro Marcão Estava ali Tenta o Vampeta Passar pelo Will A bola deu nele Acabou saindo Vampeta de novo Arremesso lateral Sinalizou o árbitro O Pedro é quem faz a cobrança Vampeta chegou Que ele queria uma falta Kleber Pedro de novo A bola do Atlético Está parada o jogo Vamos chegando A 44 minutos Quem gosta de lutas Não pode ficar fora Do pacote UFC Do Premier Combate Todos os eventos Ultimate Fighting Inéditos E 24 horas De programação de lutas Para você no Premier Marinho pede desculpas Tal A bola acabou saindo Ficou com o Pedro Para o Vitória Dagoberto Ele tabelou Chegou o Marcão Para ajudar O corte do Alex Silva Bola Foi para fora Escanteio Olha o Juninho Preocupado O goleiro E agora o Rogério O árbitro já tinha conversado Com o Rogério Corrê Olha a expressão de choro Do Rogério Mas não adianta Agora não teve jeito Reclamou demais por ali Levou o amarelo O camisa 3 Rogério Corrê Diga lá Rogério Ele foi reclamar De uma falta Que o Dagoberto Teria recebido Uma falta violenta Que o árbitro Não teria dado cartão Aí ele acabou Recebendo o cartão amarelo Enquanto o árbitro Reserva aqui Levantou a placa Dois minutos de acréscimo Vamos A 47 Estamos já nos acréscimos Jadson Cobrança para o Atlético Fala lá em cima Juninho Firme Agarrou bonito Vai para a reposição Foi para o lançamento Para o Edilson Saiu na corrida O Edilson Vem à sua frente ali O Raul Não chegou ninguém para ajudar Agora sim O Vampeta Mais esperto Apareceu O Dagoberto Para tirar Muito lento o Vampeta O Vampeta Para chegar na bola Não está na sua melhor Forma física O Edilson Fugindo um pouco Das suas características Ele em outras oportunidades Numa bola dessa Ele parte para cima Do zagueiro E vai para o gol Nós estamos nos acréscimos Lembrando você Que nós vamos a 47 Deu uma olhadinha ali No relógio O Rodrigo Sintra Árbitro Federação Paulista Olha o Rodrigues Marcelo Heleno Deixou para o Pedro Kleber O Aguinaldo Liza ali Vira Kleber Vira para a frente Vai com essa bola Para a frente Tentando o Xavier Lá de trás Diego Saindo de novo O Ilan tentou Um toque ali De calcanhar Mas não tinha ninguém E aí tem aquele lá Da torcida Que não gosta E aí tem aquele lá Da torcida Que fica na bronca Pega no pé Do Ilan 46,5 Pede a bola O árbitro Rodrigo Sintra Termina o primeiro tempo Aqui na Arena da Baixada Zero Atlético Zero Também para o Vitória No gramado Rogério Tavares Pegar uma palavrinha Do Jadson Jadson faltou mesmo É aquela história Só o gol Na sua avaliação O Atlético está jogando bem? Está jogando bem Nossa equipe conseguiu Fazer várias jogadas Ali de gol Só faltou A sorte ali Para a gente sair Com o placar na frente Aí a palavra do Jadson Obrigado Jadson Jadson Tá certo Zero para o Atlético Zero também Para o Vitória O Juninho Foi um dos jogadores Do Atlético Ou melhor Do Vitória Que se destacaram Neste primeiro tempo Segundo o Univaldo E aliás Também gostei muito Do Juninho Que apareceu muito bem Parece que o Rogério Está com ele Vamos conversar com ele Juninho Muito trabalho Você acha que o Vitória Está jogando muito recuado Tem que sair mais Para o jogo O time está Está muito diferente Do que está jogando Teve a saída de Adailton Os zagueiros ainda estão Sumando Por causa da venda dele Então o time ainda está Meio Acho que um pouco menos Cheio de movimento Acho que o time está Faltando abrir mais Tocar mais Mas isso é mais Pela falta de entrasamento Conferido o cronômetro Começa o segundo tempo Aqui na Arena Atlético Paranaense E Vitória Décima rodada Do Campeonato Brasileiro Segundo tempo Lacar fechado Você viu que no primeiro tempo O Atlético fez mais pressão Sobre a equipe baiana Vamos ver o que vai acontecer Agora neste segundo tempo Quem vai fazer a cobrança Da falta Para o Atlético É o Rogério Cortou Marcelo Heleno Bola sobrou Com Edilson Paulo Rodrigues Foi para o lançamento Paulo Rodrigues de novo Vampeta Foi para cima Tentou passar por dois Três Não conseguiu Bola vai chegando Lá para o goleiro Diego Raulen subiu por ali Marinhos Esticou Falta contra o time Do Vitória É o começo Deste segundo tempo Aqui na Arena Da Baixada Rogério Correia Ela vai chegando Lá no Marinho Cortou Alex Silva de cabeça Sobrou Para o Paulo Rodrigues Olha a recuperação Do Atlético Veio Raul E arriscou De fora Juninho Encaixou Para fazer a defesa De novo para você Na imagem O detalhe O Raulen Batendo forte De fora da área Juninho Encaixou Bonito Ilan Trabalhou Com o Jadson Boa bola Para o Ilan Na devolução Saiu Juninho De novo Dois minutos Está trabalhando 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 Olha o Atlético Mas não está Conseguindo Concluir Está mais uma vez Fazendo a pressão Em cima do Vitória Paulo Rodrigues Buscando o Maestre Sobra do Vinícius Maestre de novo Ia tentar devolver De calcanhar Veio o Marinho Esperto Ganhou Já tocou no Fernandinho Ele foi para o lançamento O William Tentou ajeitar De calcanhar Não achou nada Sobra do Pedro Que vem com a bola dominada Toca no Edilson Vampeta Maestre Ali pelo meio Tentou Tocar no Kleber Sai Rogério Correia Apenas vai fazendo a proteção Tocou na bola Recuperou Em dois A sua frente Tocou no Alan Bahia Sai lá de trás O Atlético Não chegou O William Aí o Vinícius Ele e o Jadson E a falta Que favorece O Atlético Olha O Vinícius Acabou fazendo a falta Em cima do Jadson Bem ali No centro Do gramado Fernandinho Parcão E Fernandinho Os dois tocando Tá coberto Lançou pro Raul Veio Paulo Rodrigues Chegou Raul Ganhou Tirou do goleiro Fernandinho Insistiu Fecharam a porta Dois No Vitória A bola ficou presa Agora sim Apita o árbitro Na pressão Três minutos e meio Limpou bem o Raul Enivaldo Olha aí Uma observação Mais uma vez Com relação a esse goleiro Juninho Olha Se é um outro goleiro Chega E já faz o pênalti Ele foi muito inteligente Ele percebeu Que não ia chegar na bola Ele só cercou Vai o Juninho Vai pra cobrança Você viu que saiu bem Ali o Juninho Duas vezes né Barcão de cabeça Bampeta também Kleber Bola no Paulo Rodrigues Lançou pro Kleber Vem chegando o Marinho Agora fez a proteção A bola saiu Fica com um tiro De meta o goleiro Diego Vai pra cobrança o Diego Bola tá em jogo Subiu Vinícius William Tentou dominar Não conseguiu A bola acabou saindo Foi pela linha de lado Paulo Rodrigues Vai cobrar o lateral Pro Vitória Edilson saiu E pediu Chegaram dois do Atlético Pra recuperar Se deu melhor o Edilson Olha Edilson Bola Rodrigues Veio o Fernandinho De trás Mais uma vez Bola fica com a vitória Lateral cobrado Vinícius Pouco mais atrás Alex Silva Marcelo Heleno Juninho E agora despacha Lá de trás O Juninho Chegando o William Veio o Jadson também Boa bola pro Ilan Vem chegando O atacante do Atlético Bateu Rebateu E a bola foi pela linha de fundo Parou por aí Primeira esportes No campeonato brasileiro Marcão Marcão estamos com seis minutos Neste segundo tempo de jogo Aqui na Arena da Baixada Atlético William Lançou pro Dagoberto Vamos ver se ele chega na bola Ganhou o Cancha Ganhou o Cancha Chegou Vai pra cima do Marcelo Heleno O Cancha A falta ali A falta do Zagueiro Do Vitória Será que ele vai dar cartão Vamos ver O jogador fica caído O jogador do Vitória Agora ali Tá dando um tempinho O jogador que demora muito assim Porque ele sabe que vai tomar o cartão Vai lá Tá certo Vai dizer o que pro seu juiz Não tem o que dizer Falta clara Ali na entrada Veja de novo Olha só Dagoberto Ele partiu E aí Marcelo Heleno Sem dó Só esticou a perninha Jadson na cobrança Expectativa ali pro goleiro Juninho E também pra torcida do Vitória Jadson Cobrou mal essa aí Veio William na sobra Bola pro Atlético Deu mais uma falta Que favorece a equipe paranaense O Rodrigo Sintra Em cima do William a falta Sete minutos passados Saiu Paulo Rodrigues Torcedor do Atlético vai junto Vai ser lançada mais uma bola na área Jadson Saiu Juninho Firme na segunda ele conseguiu pegar Estamos com oito minutos Neste segundo tempo de jogo Aqui na Arena da Baixada Macar fechado O arco deu uma falta Vai ser cobrado ali pelo goleiro Da equipe do Vitória Olha o Pedro Chegou o Dagoberto Acabou fazendo a falta Pela Eurocopa Nós tivemos dois jogos nesta tarde de sábado Alemanha e Letônia ficaram no 0 a 0 Holanda e República Tcheca Olha só a bola lançada Holanda e República Tcheca Começou as 15 para as 4 Placar de 2 a 2 Tem acompanhado os jogos da Eurocopa Anivaldo? Tem acompanhado alguns jogos Os horários não favorecem Quando é durante a semana Não é fácil assistir Mas a gente tem procurado ver Alguns tapes e melhores momentos O nível Não é aquele esperado Por muita gente Principalmente para nós brasileiros Que gostamos de um futebol De mais criatividade Mais tocado Mas chegando o Alex A alternativa Sobrou para ele Foi colocar essa bola Pela linha de lado Lateral já cobrado Marcão Foi para o levantamento De cabeça o Ilan Ela passou sobre o travessão Ali do goleiro Juninho Foi pela linha de fundo Na imagem o detalhe A repetição para você Veja só Cabeçada do Ilan Mas ele cabeçou para cima Jasson Pois não Rogério E agora o fato curioso Que a mesma parte da torcida Que criticava o Ilan Agora começou a apoiá-lo Então agora está Agora é unânime E vem o Ilan Chegou Ai 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 E agora O que que fez a torcida Rogério Davares Agora eu não sei Apoiou lá Está apoiando Está apoiando Está certo Jasson Chegou o Fernandinho Ficou no chão O Fernandinho O árbitro Diz que não foi nada Está fazendo ser O jogador do Atlético Vamos ver Dez minutos Olha o ataque Do Atlético Olha a furada do Ilan Por isso a turma pegando o pé Mais uma hora ele acerta Um bom jogador Ilan Juninho Vai para a reposição Subida do Maestre Com o Marcão Ficou sentindo O jogador do Atlético Cartão amarelo Para o Maestre A reclamação do Marcão É que ele foi com o cotovelo Vamos ver se a gente tem o detalhe Está aí para você Olha só Subida Do Maestre Realmente levantou O braço Abriu as asas Como se diz Né Nivaldo Abriu as asas E acertou o Marcão É e o Marcão deu sorte Porque o cotovelo Acabou passando por cima Da cabeça dele Porque se vai um pouco mais baixo Acaba pegando o nariz Olha o Ilan Está aí o Raul Lançou para o Fernandinho A marcada falta em cima dele Falta para o Atlético Torcida fica pedindo mais um cartão Agora seria para o Vamos ver Seria para o Xavier Paulo Rodrigues Vamos ver o que ele vai fazer Não Vai dar nada não Apenas a falta Chegada foi do Xavier Para trás Estamos com quase 12 minutos Esse é o Paulo Rodrigues Apenas ele ali na barreira Apenas um homem Formando ali a parede Jadson Foi lá o Jadson Levantou Afastou o Pedro Sobra do Dagoberto Mandou para a área Mais uma vez o corte Sobra do William Para o Rogério Correia Pensa à frente o Marcelo Tocou de novo para o William Fez o levantamento Paulo Rodrigues de cabeça Tirou Kleber ajudou Lá o Maestre Marinho Sobra do Alan Bahia Vem agora o Marcão William foi para o lançamento Na área Cortou o Alex Silva De cabeça Bola voltou nele Está no Marcão Domínio é do Atlético De novo Juninho Saiu para a defesa Quase 13 minutos O Atlético está marcando Ali na saída De bola do Vitória Mas ganhou espaço Encontrou Lançou Bonita posição É boa Veio o Edilson Chegou na área Ficou no chão Não houve nada Maestre Existe Rogério também A pressão do Vitória Recuperação do time Paranaense Que vai saindo No contra-ataque Na velocidade Jadson Toca agora Com o Dagoberto Vai passando Já o Halley Insistiu Chegou o Alex Silva Para fazer a falta nele O Alex Silva Chegou A alternativa dele Era fazer a falta Em cima do Dagoberto Ataque rápido Do Atlético Vamos ver o do Vitória Primeiro Veja só O Halley ainda Bem que encostou Ali no Edilson Está aí O Edilson fez O que nós comentávamos Tocou para o jogador Que estava na melhor posição Só que o Maestre Já não teve domínio Né Olha só E na sequência O ataque do Atlético E aí a falta Em cima do Dagoberto O Alex Silva Já tinha cartão A torcida Queria mais um Aí seria a expulsão dele O árbitro não deu Cobrança do Atlético Tá ali os três De novo Estão ali Olha Jadson Fernandinho E Marcão Já incomodaram Numa cobrança De falta Já deram trabalho Em duas cobranças Para o Juninho No primeiro tempo Vamos para a jogada Ensaiada Vai autorizar O Rodrigo Sintra Autorizado Já chagulhou a cabeça Tá valendo Veio Jadson Mandou Foi para fora Premiere Esportes No Campeonato Brasileiro 15 minutos Chegamos neste segundo tempo Vem de novo o Atlético Com o Jadson Bom toque para o Ilan Mas ele cortou Para o lado errado Juninho Olha o Maestro O Maestro E ele corre De uma maneira muito estranha Viu Anivaldo Daqui a pouquinho Você vai falar Ele corre de costas Para a bola Olha o Kleber Edilson Bola para o Xavier Vem o Xavier Levantamento Tirou o Marinho De cabeça Jadson Olha Esse é o perigo Esse contra-ataque Do Atlético Pode sobrar Vem de novo A bola é boa Posição é boa Vem o Ilan Com ela dominada Penetrou na área Chutei em cima Do Juninho Olha Que lance Do Atlético Que gol Perdeu o Ilan Existe Fernandinho Vem de novo Jadson Tá ali dentro da área Boa bola Para o Fernandinho Juninho Para fazer a defesa Tá fechando bem O goleiro Do Vitória Faltando um pouco De calma Para o ataque Do Atlético Nivaldo Olha Falta calma O Vitória Tem um bom goleiro E o Ilan Infelizmente Hoje está Numa tarde Infeliz Está inseguro O Ilan Porque ele poderia Tranquilamente Partir para cima Do goleiro Olha aí Olha o Maestro Agora sofreu a falta Tem pressa a equipe Do Vitória Rogério Corrê Segura a bola Já são substituição No time do Vitória Entrando camisa 15 A Dailton Saindo camisa 4 Alex Silva A Dailton é zagueiro É o titular da posição Mas como a gente havia dito Já foi negociado Com o Renes da França Foi para o banco hoje Mas volta ao time Talvez porque o Alex Silva Tem o cartão amarelo E o camisa 13 Que é atacante Que é o Emilton Vai entrar já já Tem cobrança de falta A equipe do Vitória As informações do Rogério Serão duas alterações Na equipe do Vitória Cobrou o Kleber Bateu forte Diego Dois tempos Para fazer a defesa Vamos ver de novo A repetição Olha como bate forte O Kleber Defendeu o Diego A bola já está rolando Do outro lado Vem com o ataque Do Dagoberto Pela esquerda Chegou a Dailton Com a sua camisa 15 Ele que entrou Agora no jogo No lugar com o Alex Silva Fazendo a pressão Bola fica com o time Rubro Negro Paranaense Saindo o peruano Número 9 Maestre Entrando o camisa 13 Emilton Ele que é atacante Apesar do número 13 Nas costas Número 9 Curitiba Foi muito boa Ele deveria estar jogando Hoje Se ele está jogando Continua jogando O mesmo futebol Que jogou Aqui em Curitiba Não sei porquê O Aguinaldo Lins Deixou ele no banco Porque o Maestre Com todo respeito Ele teve uma oportunidade Inclusive De chegar ao gol Agora Num passe Do Edilson E nem isso Ele conseguiu Então vamos esperar Agora para ver O comportamento Do Enilton Em campo 18 minutos e meio Está devolvendo ali A bola Uila Vamos caminhando Para os 20 minutos Segundo tempo de jogo Placar fechado É a décima rodada Do Campeonato Brasileiro Você vai acompanhando Ao vivo No Premier Rogério de cabeça Afastou Tentou o Jadson Chegou o Xavier Alambaia de cabeça O jogo fica bem disputado Ali no meio Veio o Ilan de novo Agora ele ficou bravo Foi para cima Tocou para o Jadson Foi segurado o Jadson Mandou seguir o jogo Paulo Rodrigues Limpou a jogada legal Agora Vinícius Veio o Dagoberto Vinícius de novo Pedro Pensa abertura Com o Edilson Tocou para o Enilton Joga muito bem O Enilton O Nivaldo gosta muito Do futebol Desse jogador Pedro Vem o Pedro Arriscou de fora O Pedro Bola pela linha de fundo Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Estamos aí com 20 minutos Segundo tempo de jogo Jogo aqui na arena Cortou Paulo Rodrigues De cabeça Sopra foi do Howlin Estabilou com o Dagoberto Insiste o Howlin Encontrou o espaço Fechou lá atrás Do Adailton Alambaia Howlin Tentou de calcanhar Com o Dagoberto Ali não se entenderam Os dois O assistente Deu bola para o Vitória E o árbitro Deu a falta Para o Atlético E foi falta E prevaleceu A do árbitro Foi falta Jadson Lá na área Tirou a da Ailton Kleber Vamos ver Posição do Edilson Agora são dois Só os dois E o goleiro Diego Bola para o Edilson Na rede Gol Gol Do Vitória Edilson Aos 21 minutos Do segundo tempo Abrindo o placar Abrindo o placar Aqui na arena Da baixada E Newton Para Edilson Ele só teve o trabalho De tocar Para o fundo Da rede De novo na repetição A imagem O detalhe Do gol do Vitória Para você E Newton Edilson E bola lá no fundo Um para o Vitória Zero para o Atlético De novo na imagem A repetição Para você Mas eu fiquei na dúvida Foi na posição Do Edilson Viu Nivaldo Carneiro O Edilson Estava impedido O Edilson Não A hora No lançamento Do meio campo O Edilson Estava Mas a bola Foi para o Enilton E aí depois O Edilson Tinha condições Tranquilamente Pois é Vamos ver se a gente Consegue recuperar Essa imagem Então Para a gente poder Esclarecer melhor Essa dúvida Estamos com 22 minutos Eu realmente Fiquei na dúvida Nessa A grande dúvida É o Edilson O Edilson Olhando aqui O Edilson Realmente estava impedido Vamos explicar bem Impedido Quando No lançamento No meio campo Quando ele Completou A jogada Na frente Não Porque a bola Ele estava Atrás da linha Da bola Alteração Vamos lá Rogério No Atlético Tênis Atacante Camisa 18 Entrando Já está em campo Saindo lateral Número 2 Howling Aí o Atlético Vinha pressionando mais Vinha dando muito mais trabalho Para a defesa Do Vitória E o Vitória É que está na frente No placar Vem tentando chegar Recuperação Aquela briga ali O Vampeta Jadson Ganha o Jadson Vem chegando O time Paranaense Tentando Está no prejuízo O Vampeta Jogou o William Marcão Trabalhando lá pela esquerda Fez bem a proteção Ali o Pedro Tocou no Edilson Vai aliviando A barra O time Do Vitória Ali atrás Atlético Já recupera de novo Tenta chegar Alambaia Levanta Vai sair o Juninho Tranquilo Já abre aqui Com o Paulo Rodrigues 23 quase 24 minutos Veio da Goberto Chegou Limpó a jogada Tem ali do lado O Jadson E mandou Juninho Defendeu Na segunda bola Foi para fora 24 minutos Está difícil Para o Atlético Chegar O Juninho É uma barreira Ali no gol Do Vitória É uma barreira E continua Faltando calma Os jogadores O da Goberto Nesse lance Mais uma vez Poderia ter cruzado Que do outro lado Tinha o jogador Fernandinho Livro Mas é isso mesmo A ansiedade Ela faz parte Dos jogadores Do Atlético Nesse momento Do jogo Cobrança Descanteio Para o Atlético Jadson Olha lá Tirou o Pedro De cabeça Kleber O Edilto Passou do lado E carregou Pelo meio Tocou No Edilson Ele e o Diego De novo Mandou para o gol 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 Do Vitória Edilson De novo Aumentando Para o time Baiano Aqui na Arena Da Baixada Dois Para o Vitória Zero Para o Atlético Aos 24 minutos Três Depois de ter aberto O marcador Foi lá Edilson De novo No fundo Da rede Dois Vitória Zero Atlético Rivaldo Olha aí a diferença Aqui que é um jogador Ter calma Na frente do goleiro O Edilson Lógico Primeiro gol Foi diferente Mas nesse Ele ficou de frente Para o Diego Olhou Viu a posição Do Diego E tocou Com muita tranquilidade Fazer linha De impedimento Com o Edilson Que sabe Sair bem Desse tipo de jogada É perigoso O Atlético Tinha um volume Maior Ali no ataque E acabou Tomando dois E Newton Sentindo E Newton Virou os pés Em cima Da bola O jogador Ainda está frio Mas já se levantou E Newton A da Hilton Bola para o Kleber De novo O Kleber Olha Agora Os jogadores Do Vitória Se encontraram Em campo Se encontraram Em campo Estão tocando A bola As coisas Estão acontecendo E o resultado É a vitória Por enquanto 2 a 0 Vamos chegar Nos 27 Aguinaldo Liz Foi ali Pegar uma correntinha Era o Edilson Que entrou Em campo De correntinha O árbitro Acabou de ver E aí pediu Para tirar A correntinha Para o jogador Tirar Pois é E essa vitória Se for Realmente confirmada Dá uma aliviada No Aguinaldo Liz Técnico do Vitória Fernandinho O William William Vai passando Vai passando o Marcão Torcedor do Atlético Começa a ficar impaciente Com o time E isso acabou fazendo a falta E agora o Vitória E agora o cartão amarelo Estou dando impedimento Está dando impedimento A camisa 15 A camisa 15 Cobrança Cobrança de escanteio Quem vai fazer é o Jadson Já ouve o corte chegando lá Edilson Vem o Atlético Tentando chegar Vampeta tirou Tocou ali do lado E Newton lançou no meio Vai saindo o Diego E no Vitória O técnico Aguinaldo Vai fazer a última alteração A terceira Camisa 14 Arivelton Vai entrar no lugar Do número 7 Vinícius Informações do Rogério E as alterações Nas duas equipes Atlético tentando chegar Ficou no chão o Denis São as mudanças Nós já estamos com 30 minutos Nivaldo Carneiro Essa mudança que faz o Aguinaldo É também porque o Vinícius Tem cartão amarelo Ele vai proteger a sua equipe Porque agora o jogo está pegado O Atlético está em cima do Vitória E é óbvio que É mais fácil de um jogador Como o Vinícius Que está saindo Tomar um cartão amarelo Mais facilmente O Atlético tem mais uma cobrança de falta Estão ali os três jogadores Apenas a abertura E o Jadson bate Ela vai pela linha de fundo Premier Esportes no Campeonato Brasileiro Está lá o Juninho Para fazer a reposição Subiu o Rogério A dividida ele e o Newton A bola saiu Fica com o lateral O Atlético E agora o Leviro Olhou para o Alan Bahia E deu a seguinte instrução Calma que tem tempo ainda Está aí o Arivelton Paulo Rodrigues Lançamento do Vampeta Para o Edilson Saindo o Alan Bahia Edilson Ele é rápido Tentou recuperar A bola foi pela linha de lado É do Vitória Aí o Denis Boa bola Deu ali nas costas Dos pés do Ilan Da Goberto Vem com ela dominada Encarou Partiu para a área Vai saindo o Juninho Penalidade máxima E aí do cardão amarelo E na sequência O vermelho Para o camisa 3 O Marcelo Heleno Ele que já tinha o amarelo Olha o pênalti marcado Da Goberto insistiu Foi para cima Foi calçado Pelo Marcelo Heleno Recebeu o amarelo E na sequência O vermelho Tem um a menos agora A equipe do Vitória E a chance do Atlético De diminuir Este placar O Vitória vai vencendo por dois E a partir de agora Vai ter um homem a menos Divaldo Olha Além de ser calçado Ele ainda recebeu Uma ajudazinha O calçado pelo Marcelo Heleno Recebeu a ajuda Do Paulo Rodrigues Agora o Vitória Vai ter que se defender Vamos dizer assim Com um desses jogadores De frente Terão que voltar Para ajudar E recompor Porque já foram feitas As substituições Marcelo Heleno Vai lá Cumprimenta O goleiro Juninho Dá uma segurada Amarra um pouco Essa saída Do gramado E é o da Goberto Quem vai para a cobrança Para o Atlético A chance do primeiro Do rubro negro Para a Naense no jogo Estamos com 33 minutos O árbitro vai lá Conversa com os jogadores Avisa para ninguém Invadir a área E vai autorizar A cobrança Que vai ser feita Pelo da Goberto Para a equipe do Atlético A expectativa Do torcedor rubro negro Está toda nos pés Do jogador da Goberto Se irrita ali O jogador da Goberto Agora com o Newton Chega o Marinho Também para fazer a pressão E o Newton Deu o amarelo De graça De graça Que ele foi ali Para sucrinar um pouco A cabeça do da Goberto Para ver se tira A concentração do jogador Que vai para a cobrança Do pênalti O da Goberto Está ali Concentrado Para fazer a cobrança A expectativa Da torcida rubro negra Paranaense Está toda nos pés Do jogador da Goberto Foi para a bola Para balançar Gol Do Atlético Da Goberto Fazendo de pênalti Para a alegria Da torcida rubro negra Paranaense No detalhe Foi lá da Goberto E mandou para o fundo Das redes de Juninho Agora aqui na Arena Da Baixada Dois para o Vitória Um para o Atlético Olha a vibração Da torcedora Está aí o garoto Está Goberto Camisa onze Do Atlético Vamos para a saída de bola Mas tivemos Antes uma alteração Na equipe paranaense Diga lá Rogério Camisa dezesseis Bruno lança No lugar de William E a torcida parece que não gostou Vai ou a substituição Olha Newton Tentando Aliás era o Paulo Rodrigues Que tentava escapar O árbitro não deu nada Eu quero que o Nivaldo Comente para a gente aí O gol do da Goberto Foi lá Com toda a concentração Que poderia ter E fez o gol E fez o gol Nivaldo É muito tranquilo Da Goberto E olha bem chegando De novo o Atlético Tentando Vai fazer a proteção Ali o Xavier Pedro Tira a bola de lá Pintando agora O Bruno Bola no Ilan Escapou Peletrou Está chegando Ilan foi para o chão O árbitro não está dando O que queria a torcida Do Atlético Ficou no chão O Ilan O árbitro está dando O escanteio A impressão do Atlético Bola na área Olha a subida Quase a torcida Levou essa mão A cabeça Bruno Camisa 16 Foi lá e meteu A cabeça na bola Quase que fez O segundo É escanteio Mais uma vez Para o Atlético Quem faz a cobrança É Jadson Torcida vai junto Foi lá Subiu Rogério Correia Xavier na bola Espaixa Tira lá de trás Bola acaba tocando No Ivan Vem de novo Este é o Ilan Arriscou o Ilan Foi por cima do gol Foi parar lá na torcida Apenas tiro de meta De novo na imagem Para você O Ilan ajeitou Para a perna direita E bateu Ela foi embora E agora leva uma bronca O Juninho Começa a amarrar um pouco O jogo Vai vencendo fora de casa Por 2 a 1 Ele vai para a cobrança Aí o Enilton Chegou o Marinho Ele tocou na bola O jogador do Vitória Fica com o lateral Fernandinho Para o Atlético Trabalha lá pela esquerda O ataque do Atlético Aí chega Jadson Dagoberto Tentou a tabela Recuperou para o Rubro Negro Para o Paranaense Acabou cortando O Pedro Insiste o Dagoberto Ficou no chão O árbitro O árbitro está dando a falta Quase 38 minutos Este segundo tempo Vai dando vitória Aqui na Arena da Baixada Mas tem um homem a menos Boa bola para o Bênis Não O jogador não estava ligado Vamos ver Na verdade não está valendo É, mas esse tipo de jogada Não vale Não vale Para o momento que o árbitro para Vai contar a barreira Tem que aguardar Agora sim Jadson Lá na área Bola passou Foi pela linha de fundo Vai ficar para o Juninho Fazer a cobrança Do tiro de meta Este aí é o Bruno Camisa 16 Que vem correndo ali O Enilton É um cartão de graça O Enilton Na hora da cobrança Do pênalti Do Dagoberto Foi lá Para tentar tirar A concentração do jogador Acabou recebendo o amarelo É a catimba É a catimba De muitos jogadores Gostam disso Fernandinho Paulo Rodrigues Faz a proteção Tenta sair dos dois Chega o Marinho Protege a bola Ainda o Marinho De cabeça Vai escapando o Bruno Toque para o Dagoberto Foi esperto Olha o Dagoberto Bola para o Ilan Se virou Foi puxado O Ilan Foi puxado Pelo Xavier O camisa 11 Da equipe Do Vitória Não quis nem saber O Ilan estava entrando Com tudo pela área Recebeu o cartão amarelo Vamos ver de novo o lance Olha aí O Ilan Mesmo estando aí Com um pouco de azar Hoje no jogo Eu falei que ele está inseguro Mas fez uma jogada Muito bonita Se o Xavier Não segura Ele fica de frente Novamente para o Juninho Ali a preocupação Do goleiro Do Vitória Cobrança vai ser feita Ali próximo A grande área Está o Jadson Para fazer a cobrança O Gilson está por ali Se afastou E agora o Jadson Vai Meter o pé na bola Torcedor do Atlético Fica ansioso Na expectativa Foi lá O Jadson Levantou O torcedor Estava vendo O feito Mas na verdade Para quem está do lado de cá Até deu a impressão Olha só o Jadson Lamenta Bate muito bem Nas bolas paradas O Jadson Ela foi pela linha de fundo Premier Sports No Campeonato Brasileiro Edilson Paulo Rodrigues Marivelton Trabalhou também Edilson No Paulo Rodrigues Bola para o Enilton Este é o Vampeta De fora da área Mandou Diego subiu A bola passou Tem pressa o goleiro do Atlético Vai para a cobrança Do tiro de meta 41 minutos O Atlético vai jogando Em casa Vai perdendo E vai jogando fora A sua oportunidade De chegar a centésima vitória Aqui na Arena da Baixada Nós já estamos com 41 minutos Segundo tempo de jogo Por aqui Jadson Bola para o Ilan De novo Ajeitou O Ilan Bola para fora O Ilan Uma hora ele consegue Porque ele está insistindo Tanto nessas jogadas Uma hora é capaz de dar certo Porque ele faz uma proteção Gira E bate Mas até agora Não pegou o caminho certo Ele deu azar hoje Em todas as suas finalizações Principalmente Essa de fora da área Ele não conseguiu acertar o gol Tirando aquelas Que obviamente O goleiro Juninho Saiu nos seus pés E acabou sendo feliz Rogério ali atrás Vênis Olha aí o Paulo O Bruno e Newton Paulo Rodrigues Aliás o Hamilton Buscava o Paulo Rodrigues Que estava um pouco à frente Acabou dando o Atlético Na sequência Aribelton meteu o pé na bola Saiu Fernandinho na cobrança Trabalha o Jadson Para o Fernandinho Alain Bahia Alain Bahia O Jadson Vai pedindo a bola Do outro lado Da Goberto Bola não chegou Pedro deu de cabeça De novo o Jadson Alain Bahia Fernandinho Fernandinho Funcionaram muito bem Edilson de cara com o goleiro Para ele Com ele Não tem para ninguém Esse tipo de jogada Edilson faz muito bem Quatro minutos Teremos quatro minutos Informa o Rogério Tavares Aí na sequência O Dagoberto De pênalti Aos 32 Diminuiu Placar de 2 a 1 Quase 44 Nós temos Vamos caminhando Para o fim Deste jogo Aqui na Arena Da Baixada Vai dando vitória Por enquanto Bruno Tentava escapar Falta em cima dele Falta em cima do Bruno Ali próximo A grande área Está aí a esperança Agora O Dagoberto Tentava de cabeça O Bruno chegou Vamos ver Acabou fazendo a falta O Paulo Rodrigues E agora a esperança Do Atlético Pode ser a última É falta Para cartão também Porque é por trás Esse tipo de falta Tem que dar o cartão amarelo Economizou o árbitro O Paulo Rodrigues Não levou nenhum cartão No jogo Fica aí agora a esperança Para o torcedor Do Atlético Paranaense Jackson Tem também o Ivan Ali do seu lado Autorizado Foi lá o Jackson Bateu Explodiu na barreira E o que vai dar o árbitro Vai mandar voltar Vai mandar voltar O árbitro Mexeu a barreira Ele deu o cartão Amarelo Para o Ari Velton Foi o homem que puxou a barreira ali Já estamos nos acréscimos Vamos a 49 Jadson vai repetir a cobrança Daí sua segunda chance Foi lá o Jadson Agora foi diferente Com o Dagoberto Mandou o Dagoberto De fora Juninho apenas acompanhou A bola Saiu É escanteio Para a equipe paranaense Enganou o goleiro Juninho Ele achava que ia ficar Vamos ver na repetição Ele achava que ia ficar com o tiro de meta Deu escanteio Cobrança feita Subiu o Marinho de cabeça A bola vai escapando lá pela linha de lado Quem vai cobrar é o Ivan Olha o Ivan Esticou demais essa bola Conseguiu chegar Mais um escanteio para o Atlético 46 minutos Mas aí o Atlético não pode fazer isso Tem que cobrar rápido E é o Jadson O Nivaldo está doido para falar Daqui a pouquinho você fala Olha a cobrança na A área Marinho ficou no chão Vem de novo Insiste o Atlético Bola na área Tenta o Marinho Tenta também o Rogério Correia Sai Juninho de soco Insiste Mandou o Dênis A bola Saiu Fica com o tiro de meta O goleiro do Vitória Não, eu queria dizer Com relação aos escanteios Olha aí O bate e rebate Mas com relação aos escanteios É o Jadson Que bate todos os escanteios Mas numa hora dessa Você mesmo diz Tem que surgir um outro jogador No caso o Ivan Que estava ali do lado Já bate Porque as vezes a bola Sai do outro lado Eles ficam esperando O Ivan também bate muito bem na bola Bate bem na bola Já teve essa função De batedor em outras ocasiões Pois não Rogério A cada cera que o goleiro do Vitória Faz o Juninho O árbitro acrescenta mais um Então mais um minuto O árbitro acrescentou de acréscimo Muito bem Vamos a 50 O Atlético tem aí mais Dois minutos e meio Para tentar empatar o jogo Camisa 18 aí O Denis Lançou na área Chegou o Fernandinho Pouco mais atrás Com o Denis A falta do Edilson Em cima do jogador Do Atlético A repetição para você A chegada do Edilson Sem dó Nem piedade Olha a cobrança O Diego O Diego tem trabalhado muito Cobrança de falta Na equipe do Atlético Denis Girou do outro lado Dagoberto Arriscou de fora Acabou tocando No jogador do Vitória A bola saiu É escanteio O Jadson já está por lá Para fazer a cobrança Olha só Agora até o Diego Está subindo O goleiro do Atlético Para a área Todo mundo lá Saiu Saiu a defesa do Vitória Para tirar Edilson Olha só Está sem goleiro o Atlético Vem o Edilson Está sem goleiro Ele pode fazer Pode fazer Deu Gol Do Vitória E o Edilson Edilson Aos 49 minutos 3 minutos 3 para o Vitória Na Arena da Baixada Repetição Estava sem goleiro A equipe Paranaense O Diego tinha subido Para ver se conseguia Empatar o jogo E o Edilson foi lá Para fazer o terceiro Estava sem goleiro o Atlético A repetição para você Olha só Mandou Apenas o Ivan Estava lá Fechando Tentando fechar o gol 3 para o Vitória 1 para o Atlético Nivaldo Apesar que essa bola Que se fosse Se fosse o goleiro Que se veste Ela foi tão bem tocada Que nós pudemos observar No replay Deu a impressão Até que ela sairia Ela pegou a curva E acabou entrando Mas o Vitória Acabou acertando 3 contra-ataques E ganhou o jogo Do Atlético Em um jogo Que até o Termina o jogo Aqui na Arena da Baixada 3 para o Vitória 1 para o Atlético Eu dizia Em um jogo Que o Atlético Teve o domínio Completo Do primeiro tempo E até os 20 minutos Do segundo tempo Daqui a pouco O Nivaldo fala mais Rogério Tavares No gravado Muito difícil Acho que A marcação forte